Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Palmeiras não tinha caso de lesão no ligamento cruzado há mais de três anos. A lesão no ligamento cruzado do joelho direito de Jailson constatada neste domingo, foi um grande baque para o Palmeiras. Além de perder um jogador importante para Bel Ferreira, o clube terá que lidar com um problema que não acontecia desde o final de 2018. A contusão sofrida por Jailson no treino do Verdão no último domingo foi a primeira ruptura de ligamento cruzado de um jogador do Palestra desde o fim de 2018. O último caso havia sido do atacante William, que hoje defende o Fluminense. Na ocasião, o jogador sofreu a lesão logo após dar a assistência para Deverson marcar o gol que garantiu o título do Campeonato Brasileiro daquele ano, em partida contra o Vasco, em São Januário. William teve seu joelho direito operado em dezembro, e só retornou aos gramados em julho de 2019. O bom histórico recente do Palmeiras no que diz respeito à prevenção de lesão é motivo de orgulho no clube. Em janeiro, Cícero Souza, gerente de futebol do Verdão, mencionou a ausência de casos de rupturas no ligamento do joelho. A gente costuma citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a gente fez a final da Libertadores, no dia 27 de novembro. Com todos os 29 jogadores do elenco, a disposição física da comissão técnica. Onde a gente relaciona o regulamento interno a esse fato? O regulamento interno prevê que todo jogador do Palmeiras precisa se apresentar 60 minutos antes de sua tarefa de campo, para fazer toda uma rotina médica e de fisiologia, além de um pré-treino. Coincidência ou não? Desde 2018 o Palmeiras não tem uma ruptura de cruzado, disse Cícero na ocasião. Já Ilson tem contrato com o Palmeiras apenas até o final da temporada, e não há previsão do jogador retornar às atividades no gramado. Em pouco tempo, o volante conquistou o prestígio de Abel, já tendo disputado 20 partidas pela equipe, e sendo utilizado em diversas funções no campo. Sem Jailson, o Verdão volta a disputar uma partida nesta quarta-feira, contra o Emelequequil, em Guayaquil, às 21h, horário de Brasília. O Palmeiras é líder isolado do Grupo A, com seis pontos e um impressionante saldo de 11 gols.